E aí pessoal, tem velho assunto, cansativo assunto, que todo ano surge e tem um novo nome na pauta, vamos falar sobre isso, César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube Papo de Gremista pra Gremista. Todos os dias eu gosto de ler todos os portais, todos os portais, desde o Clique RBS até os portais nacionais, eu gosto de ler tudo, sobretudo quando o assunto é o Grêmio. E hoje, pra minha surpresa, mais uma vez, o assunto qual é? Alguma sugestão de Renato Portaluppi no Flamengo. É, todo ano, perto da renovação do Grêmio com São Paulo, surgem assuntos de Renato Portaluppi e a possibilidade de ser um nome na pauta do Flamengo se as coisas não caminharem bem no Flamengo. Todos os anos, o assunto é o mesmo. Todos os anos, em véspera de renovação do Grêmio com o Renato, surge o nome de Renato no Flamengo. Seja por especulação, seja por tendência, seja por análise, o nome de Renato surge no Flamengo. Isso, convenhamos, incomoda. Por quê? Porque há quatro anos a gente escuta a mesma história no mesmo tempo. Quatro anos da mesma maneira. O Flamengo já contratou 200 treinadores. Teria feito proposta pro Renato em outro caso, mas já contratou tudo que foi tipo. Do Rogério Senna ao Jorge Jesus. E o Renato, quando se aproximam as renovações com o Grêmio, surge o nome dele lá. E é o caso agora. É o caso agora. O Flamengo que tá brigando aí pra tentar ganhar o brasileiro, que fracassou esse ano, que foi mal. O Flamengo é assim. O Flamengo de 40 e 40 anos monta um grande time, montou no ano passado e vai levar 40 pra montar. Talvez eu não esteja aqui. Espero estar, mas talvez eu não esteja aqui pra contar pra vocês. Essa é a história. Mas todo ano veio o Flamengo e joga uma semente aqui, uma semente ali. Parece que esse assunto não morre nunca. Não sei se ele surge daqui, não sei se ele surge de lá. Sei eu. Só sei que ele vira pauta e isso incomoda. Por quê? Porque o Renato é treinador do Grêmio. E porque a gente sabe que essas especulações mexem com as renovações. Então isso incomoda. Mas a gente precisa estar aqui. O assunto é esse. A gente tem que vir aqui falar. Minha opinião. Não existe proposta. O Flamengo nem discute o Renato. Essa é a minha opinião. Mas também é a minha opinião que o Renato tem que renovar com o Grêmio. Sim. Porque o Renato é o treinador do Grêmio. Ele tem uma relação muito própria com o Grêmio. E ele vai renovar com o Grêmio de novo. É uma pena que esse assunto surja. E curiosamente, sempre, nas vésperas, de renovar, de sentar com o Grêmio. Isso é que incomoda. Mas vamos em frente. Nome novo na pauta. Eu coloquei ali no início. Esses dias eu falei sobre o Ademir. Também o Alex Bagé trouxe o Pochettino. E assim os nomes estão surgindo. O nome da hora. Vitor Sá. 26 para 27 anos. Jogador que está no Wolfsburg. Formado pelo Palmeiras. Uma carreira inexpressiva. Pelo menos não ascendeu a um grande clube. E ele faz no Wolfsburg uma boa campanha. Joga aberto pelo lado esquerdo. Seria, segundo essas informações que estão circulando, o nome para substituir o PP. O nome seria esse. O Grêmio tem feito uma série de movimentos fora um pouco do contexto normal. O que eu tenho que saudar e saudar com muita felicidade. O Grêmio saindo do óbvio. O Grêmio, durante muito tempo, contratou só o óbvio. Só os Tiago Neves, os Tardelli. Aquela coisa óbvia que a gente conhece. De um tempo pra cá, sobretudo a partir da saída do Klaus Kammara, quando assumiu o Paulo Luz de forma mais contundente, o Grêmio trouxe o Churinho, o Grêmio trouxe o Pinares. Jogadores que não estavam no radar geral do mercado. E isso tem que saudar. Por outro lado, a gente precisa compreender que, pra essa posição do PP, o Grêmio tem Ferreira, o Grêmio tem Léo Chou, e o Grêmio tem Elias. E o Grêmio não tem que contratar alguém que não seja completamente incontestável. Ou o Grêmio busca de forma incontestável isso, ou não muda nada no status. Esse jogador, que pode ser muito bom, ele precisa ser apresentado pra torcida quando chegar no aeroporto. Ninguém conhece. Ninguém. Não vamos... Ah, ele joga no Wolfsburg, na Grande Liga Alemã. Legal, legal. Bom pra ele, muito legal. Pode ser muito bom aqui. O Grêmio chegou assim, mas ele não chega de forma incontestável aqui. E eu continuo com a ideia de que esse modelo de jogador, tu faz em casa. O incontestável, ótimo. O que tu precisa provar, deixa de casa provar. Mas essa é uma questão, uma longa discussão, uma discussão teórica, uma filosófica até. Faz parte da vida. Portanto, Vitor Sá é o nome do dia. Vamos ver se ele chega até segunda-feira ou se não é também uma grande especulação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Vitor Sá. Veja em alguns alguns. Obrigado.